Leandrão, a gente tá aqui no local... Leandrão, dá um ok aí? Ok. Ok? Descosta não, pô. Falta de respeito, rapaz, seu bumbumzão. Ok. Aê, garoto. A gente vai ali ver os moceguinhos saindo da residência deles, que é ali em cima, ali, ó. Olha lá. A gente vai ali dar uma olhadinha. Já rodamos já mais de 80 minutos na cidade. Os mocegos. Eles têm hora pra sair, Leandrão? Hoje, 22 e 30 segundos. Mais ou menos que horas que eles saem dali. Ó, já tem mocego aqui nessa árvore. Olha que passarinho mais bonitinho ali, aquele vermelhinho ali, ó. Ahn? Olha que bonito. Cadê? Vermelhinho aqui, ó. Ali, ó. Ah, é? Que lindo, cara. Vermelhinho. Passarinho por aí, né? Bom, mas como a gente não veio aqui ver passarinho em vermelho, a gente veio ver morcego. Vamos voltar a filmagem aqui. Ó o morcego aí. Opa, é o Leandro. Foi mal, galera. Esse aqui tá mais pra jacaré do que pra morcego. Ó o cheiro. Sentiu o cheiro? Cheiro de rato. E de onde é que sai esse morcego todo, cara? E de onde é que sai esse morcego todo, cara? Da portinha lateral ali? É, ali é o seguinte. Ali é meio que igual no Harry Potter. Ahn? Você olha assim, parece que é pequenininho. Mas lá dentro... É. É uma caverna ali dentro daquela... Muito morcego, Leandro. Bom, enquanto os morcegos não... Enquanto os morcegos não aparecem, Eu e o Leandro... Eu e o Leandro viemos ver aqui os jacarezinhos. Ó. Ó o fofinho, bonitinho aí, ó. Ô, meu Deus do céu, gente. Tá sem foco aqui o negócio. Tá no meio da cidade, tá aberto. Ó, o Leandrão diz que tem duas tartarugas aqui. Vamos ver? Vê. Cagado, né? Ó. Tartarugão mesmo. Se for lá pro outro lado, o jacarete come, minha filha. Vocês estão andando aqui, aparece um jacaré do lado, eu todo. Tô achando que elas querem comida, viu? Ou então é meu cheiro. É que grande, né? Grande, cara. É que foi, não. Passou os peixinhos do lado, e ela ali a gente... O tamanho dessa! Depois do susto, a gente voltou. E... Daqui a pouquinho... Daqui a pouquinho tá saindo os morcegos ali. Vamos esperar um pouquinho. Eita, pingou a mim. Eita, pingou a mim. Tirei. É, eu fiquei na dúvida, cara. Se tivesse tivesse tido, eu sou. Ticou bem no nariz. Mais um, ela tá saindo. Tá passando um atrás do outro direto, cara. Ó, vixi. Olha o que saiu. Olha lá. Tá saindo. Cara, você é um morcego da vez. Olha aqui. Querido, amigo. Tô saindo. Não, não, não. Tô saindo. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira. Olha uma cegada aí, olha. Saindo para jantar. Está vendo eles saindo de baixo da cozinha lá? Daqui não dá para ver com o celular, não? Não, mas tem... E eles fazem o trajeto certinho aqui, olha. Pode começar a filmar? Não sei se está chovendo ou se eles estão brilhando. Tá vendo? Tá vendo que atendendo os dois daqui? Vamos lá, vamos lá. Sério, não sei se eles estão mejando ou se está chovendo. Chuviscando aqui. Vários morcegos. Eu já perdi a conta aqui. Quantos aí, Leandro? Já contou? Eu contei só até um milhão. Eu perdi a conta aqui já. Nossa, mas é morcego, menino. Isso é tudo rato que virou um bicho? Não sei. Não sei. O cara ainda está saindo. É que você encontra morcego por um minuto. Dez minutos de morcego. É morcego a rodo. Tchau. Tchau. Então vamos nessa. Bom, foram os morcegos saindo da casinha deles. Não vai dar para filmar o resto, porque eles ficam até amanhã cedo saindo e a gente tem que ir para casa, porque as meninas estão esperando, ok? Esses foram os morcegos de Gainesville. O morcego aqui, eu e o Leandro, chegamos no estacionamento, olha o que a gente encontrou. Olha o que nós encontramos, vou pegar para vocês verem aqui ó, aqui ó, um pedaço de colher, aí ó, um pedaço de colher, incrível, ok? Só aqui mesmo ó, vai ficar aí. Vem cá. O negócio está grudento. Tchau. 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 Tchau.